Fala, galera! Hoje, para o nosso vídeo, nós vamos precisar do caderno de matemática. Então, pega lá e vem comigo aqui. Então, quando pegar o caderninho, vocês vão colocar o cabeçalho, o tema do nosso dever. Número 1. Arme e efetue as continhas abaixo. Vamos colocar aí a multiplicação da letrinha A, pular 5 linhas para ter um espaço legal para fazer e não ficar embolado. Letrinha B. Pessoal, vocês podem dar uma pausezinha, tá? Para copiar e depois ir para a próxima página, tá? Então, depois da letrinha B. Letrinha C, mais 5 linhas. E aqui vai entrar as divisões. Letrinha D. Letrinha E. E, por fim, a letrinha F. Na próxima aula, nós vamos corrigir juntinhos, tá? Para tirar as dúvidas. E quem tiver dúvida também pode me perguntar lá no WhatsApp. Depois que terminar, gente, manda foto também para a tia dar uma olhada, tá bom? Beijos!